Aqui no Dourado, mais de 200 quilômetros do mar, a gente pega a trainha, a robala, a juba, a dieta, a dieta. Quieta, gente, eu não penso mal mesmo fazer a raqueta da caixada do brejo. A CIDADE NO BRASIL A Ribeira de Iguape foi identificada pelos portugueses quando se sondava a existência de enseadas e portos naturais na costa sudeste do Brasil. Do diário de Peru Lopes, escrivão de Martim Afonso de Souza, por volta de 1530. Quis a Nossa Senhora e a bem-aventurada Santa Clara e limpou a neve. E reconhecemos ser a ilha de Cananeia. Desta ilha ao norte, duas léguas, se faz um rio muito grande na terra firme. Na barra, tem três braças e dentro, oito a nove braças. Aqui estivemos 44 dias. Nos choveu sempre com muita travoada e relâmpago. Deram-nos grandes tormentas estes ventos, tão rígidos como nenhuma parte os vive em TAR. Aqui perdemos muitas âncoras e quebraram muitos cabos. Desde o final do século XIX, tem sido feita as pesquisas arqueológicas no Vale do Ribeira, que se tornou uma das áreas mais interessantes para o estudo sistemático de diferentes populações pré-históricas. A gente descobriu evidências de pelo menos três horizontes de ocupação na região do Vale do Ribeira, formados por sítios conhecidos como sambaquis ou concheiros, sítios de pedra lascada ou sítios líticos, e sítios com cerâmica. Os sambaquis se apresentam sob a forma de colinas, resultantes do acúmulo intencional de conchas, e foram produzidos por populações de pescadores que habitaram a região entre cerca de 5 mil e mil anos atrás. Um corte feito num sambaqui revela uma sequência de camadas formadas pelos restos de sucessivas ocupações no mesmo local. O homem do sambaqui vivia com uma tecnologia muito simples. O seu instrumental era dirigido para a aquisição da sua própria alimentação e também para a sua defesa. Nós temos pontas de flecha, ricos adornos, colares, pulseiras, raspadores como instrumento de trabalho. Nesta região, além dos inúmeros sambaquis, nós temos também os grupos ceramistas, ou seja, os sítios cerâmicos. Fragmentos dos objetos cerâmicos, geralmente de uso doméstico, trazem informações preciosas sobre a vida cotidiana das populações indígenas diante do descobrimento. Ao contrário da madeira, da palha ou do tecido, que se decompõe rapidamente no ambiente tropical, a cerâmica resiste por longo tempo. As técnicas de manufatura e a variedade de estilos decorativos permitem caracterizar diferentes culturas pré-históricas, pondo a mostra requintados padrões de elaboração. Diferenças nos estilos cerâmicos revelam que o Alto Ribeira foi ocupado por outros povos indígenas. O sítio mais explorado pelos nossos trabalhos, ele está situado na margem paranaense, quer dizer, no município de Adrianópolis. Nós sabemos que, historicamente, o contato dos portugueses com os índios se deu pelo litoral. E o que nós temos constatado aqui é que no momento em que os Tupi e Guarani estavam no Baixo Ribeira, esse trecho do Alto Ribeira era dominado por outro grupo indígena. Ele pertencia à família linguística G. Não houve miscigenação de europeu com índio G. E quando eles chegam aqui, então o G abandona a área, dando lugar a essa ocupação mais recente. Os sítios eram pequenos, mas muito próximos entre si. E comportava uma população de cerca de 40 pessoas e que viviam explorando os recursos locais, especialmente a fauna terrestre e a aquática do próprio Ribeira. Então os ossos e as conchas estão formando a camada arqueológica aqui, que é bastante espessa. Nós encontramos a lâmina de machado, bem polida, quer dizer, uma técnica avançada de confecção de ferramenta. A parte, vamos dizer, mais interessante nesse sítio foi a ocorrência de enterros. Encontramos durante as escavações quatro esqueletos articulados, quer dizer, eles estavam na posição como foram enterrados. Então essas pesquisas, elas estão mostrando uma densidade muito grande de ocupação por parte do G. Imagens obtidas por satélite permitem acompanhar o curso do Rio Ribeira. Ele surge no Paraná e faz divisa com o estado de São Paulo, atravessando uma região serrana. Cai então para a planície litorânea, na qual meandra até desembocar em sua fós natural na região de Icaparra, perto da cidade de Iguape. O Rio Ribeira de Iguape tem suas cabeceiras no planalto localizado na região leste do Paraná, não distante da divisa com o estado de São Paulo. Ele resulta da confluência dos rios Assongui e Ribeirinha, cujas bacias de captação são bastante amplas. O Rio Ribeira e seus afluentes entalharam profundamente a região montanhosa do planalto, em decorrência de sua força de erosão. Suas águas arrastam blocos rochosos de diversos tamanhos, bem como grandes quantidades de sedimentos, sobretudo nas épocas chuvosas. Nas épocas de seca, quando não chove nas cabeceiras do rio, diminui a carga de sedimentos, o que faz mudar a coloração das águas. No Alto Ribeira, o rio corre por uma calha encaixada em um vale estreito e as chuvas intensas podem elevar o nível das águas inundando as várzeas. A Baixada do Ribeira é a planície mais larga do litoral brasileiro. Cerca de 80 quilômetros separam a Serra do Mar do oceano. Já quase ao nível do mar, o rio torna-se extremamente sinuoso, formando meandros. Na planície costeira, quando cresce o volume das águas, a pouca declividade do terreno faz com que o rio transborde sobre as margens. Além disso, a descarga das águas também pode ser dificultada pelas marés altas. Após a planície, nós vamos ter a interação do rio com o mar com o sistema lagunar. No ambiente de mangue, ocorre uma precipitação de sedimentos em função do contato da água doce com a água do mar. Durante aproximadamente os últimos 60 mil anos, ocorreram flutuações do nível do mar. Umas associadas a um rebaixamento do nível do mar e outras associadas a uma pequena subida deste nível. E assim, desenvolvendo planícies de maré que acompanham a linha de praia atual. Este conjunto de canais entrelaçados, onde há uma mistura do ambiente marinho com o fluvial, constitui um importante local de reprodução da fauna marinha. O Valo Grande foi aberto com o objetivo de reduzir o percurso fluvial até o porto marítimo de Iguape em cerca de 24 quilômetros. Esta redução do trajeto fluvial desviando o rio de sua rota original aumentou a velocidade das águas causando também um aumento na erosão das margens, o que resultou num alargamento incontrolável do rio. O Valo Grande representa um tipo de captura impensada de tal maneira que em poucas dezenas de anos a valeta por erosão de margens passou a ter 400 metros de largura e além disso passou a solapar o trecho da restinga nas proximidades da cidade de Iguape. Ao começo da colonização era comum a presença de aventureiros espanhóis em Iguape e Cananeia. O meridiano de Tordesilhas que passa nas proximidades mantinha na incerteza o exato limite entre as terras de Portugal e de Espanha. A primeira casa de fundição de ouro do Brasil funcionou em Iguape. Surgem em seguida as cidades como Registro, Sete Barras, a antiga Xiririca, a atual Eldorado e Iporanga. André João Antonil em 1711 no livro Cultura e Opulência do Brasil convidou a fama das minas tão abundantes do Brasil homens de toda a casta e de todas as partes, uns de cabedal e outros vadios. Não se pode crer o que padeceram ao princípio os mineiros por falta de mantimentos. Porém, tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo que lá ia, começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes além de mil bugiarias de França que lá também foram dar. E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa para os reinos estranhos e a menor parte é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil salvo o que se gasta em cordões brincos dos quais se vêem hoje carregadas as mulatas de mal viver muito mais do que as senhoras. A região do Vale do Ribeira está ligeiramente ao sul do trópico de Capricórnio é uma região de atrito de choque entre massas de ar quente e frio que propiciam alta pluviosidade O rio reflete essa pluviosidade pelo violento regime hidrológico que acarreta cheias frequentes Essas chuvas abundantes dão sustentação à exuberância da floresta A ocorrência de rochas carbonáticas no Vale do Ribeira condiciona relevos ou paisagens caracterizados por sumidouros e ressurgências associados a rios subterrâneos Estes rios subterrâneos tornam o Vale do Ribeira importante por abrigar um grande número de cavernas A chuva ao cair sobre o solo em rochas carbonáticas infiltra-se atravessando o maciço rochoso ao longo de pequenas fissuras e fraturas e neste trajeto essa água vai se enriquecer em carbonato de cálcio e formar pequenas gotas ao longo dos tetos das cavernas Ocorre uma reação química nestas gotas a qual condiciona a precipitação do mineral carbonato de cálcio As cavernas representam um testemunho do grande conjunto de vazios que abrigam a água subterrânea em rochas carbonáticas Quando acessíveis à visitação ressaltam a vocação turística da região do Alto Ribeira No Vale do Ribeira está o coração da Mata Atlântica brasileira O Vale ficou fora dos grandes ciclos dinâmicos da economia paulista O relevo é acidentado porque tinha uma população pequena dispersa e sem uma representação política forte O Rio Ribeira foi navegado desde os primeiros anos da colonização No porto marítimo de Guarpe era feito transbordo dos produtos vindos pela Ribeira Logo surge na cidade diversos estaleiros Cessado o ciclo do ouro os escravos ansiosos passam para a cultura do arroz As varas e o clima úmido mantiveram por várias décadas a produção de arroz da melhor qualidade Até as primeiras décadas do século XX embarcações a vapor subiam o rio chegando até Iporanga Vapurunduva é um caso muito especial do ponto de vista cultural histórico tem a capela de Vapurunduva é a capela de 1779 é o mais antigo monumento do Alto Ribeira O quilombo surgiu por volta de 1600 e nós sabemos mesmo temos consciência que aqui o povo era um povo remanescente de escravo as pessoas que conseguiam se libertar viviam de acordo com o que eles viviam no país deles nessa época o povo trabalhava plantava bastante lavoura e então não compraram praticamente nada a roupa e daí o sal que não tinha como fazer ninguém de fora veio contar para nós qual é o mês que planta arroz que planta feijão que planta milho isso é uma coisa que foi passado de pai para filho um sistema que ele trouxe há muito tempo e que não acabou com a natureza o próprio sistema do país faz com que o quilombo perca a sua cultura por exemplo na escola a gente não vê um estudo puxado mais pela cultura afro-brasileira isso aí também é uma grande discriminação se o quilombo tiver uma lei que deixe ele fazer o seu trabalho o sistema de roça para ele sobreviver ele pode usar a mata se danificar na questão de manejo de palmito de erva de sinais para sobreviver dá para conseguir fazer isso todo o crescimento todo o desenvolvimento da bananicultura esteve inicialmente ligado ao Rio Ribeira antigamente toda a produção era escoada através de barcaças que percorriam em rio a formação desses solos férteis foi através do rio nessas varjas predominam basicamente dois tipos de solo uns de aluvião comumente nós conhecemos como lomba de rio são as melhores terras são as mais produtivas apropriadas para a bananicultura e o outro nós chamamos de turfa turfa que são depósitos orgânicos um período anterior que era colhido em cacho de uma forma bastante rudimentar principalmente na colheita e pós-colheita no transporte realmente nós estamos pecando muito e estamos perdendo muito para outras regiões hoje nós já temos uma tecnologia de produção bastante diferenciada temos que retornar a aplicação da tecnologia nesse aspecto da colheita e pós-colheita para darmos mais confiança ao mercado e receber melhor valorização pelo produto a banana e o chá ainda vão ser por muito tempo as atividades principais na agricultura do Vale do Ribeiro meu avô meu avô juntamente com sua esposa chegaram em 1919 e por ter trabalhado no Japão numa fábrica de chá verde ele decidiu tentar a atividade do chá aqui no Brasil ele conseguiu algumas sementes e introduziu as sementes aqui no Vale do Ribeiro começando uma produção bastante caseira ele decidiu ir ao Japão para aquisição de máquinas e na volta ele conseguiu algumas sementes todo o chazal do Brasil é oriundo dessas 56 sementes que vieram do ceilão em 1935 a produção de chá preto no Brasil está concentrado no Vale do Ribeiro dessa produção 95% vai para o mercado estrangeiro e 5% fica no mercado nacional a região da Ribeira de Guape teve uma história de povoamento muito diferenciada dentro do conjunto do estado de São Paulo toda a região da Ribeira esteve sempre vinculada ao rio e as encostas principais ficaram preservadas com florestas muito densas e contínuas como havia uma dificuldade imensa de circulação foi de uma colonização muito rústica baseada em pequenas roças isoladas entre si com baixo nível de produtividade e que representavam uma agricultura de subsistência ou uma agricultura complementar tem havido grandes conflitos é muito difícil fazer um entrosamento entre a proteção ambiental e ecológica e a liberação de espaços para utilização pelas populações tradicionais da região vivemos no Petar Petar é o parque estadual turístico do Alto Ribeira mesmo que vive fora do Petar o povo vive em uma área de preservação ambiental então o que acontece esse povo não tem a liberdade de fazer mais do trabalho que fazia anteriormente eles não podem plantar a mandioca deles não podem plantar o milho o feijão o arroz então a precariedade de vida vem aumentando cada vez mais quando se fala de preservação a biodiversidade eu acho que o homem também merece ser preservado nós moramos numa região que não tem condições de plantio é tudo montanhoso o objetivo então é turismo e para turismo nós temos que preservar sim mas temos que mostrar uma alternativa também de sobrevivência antigamente todo mundo tinha canoa todo mundo tinha sua canoa quer dizer era uma obrigação todo mundo ter a sua canoa hoje ninguém tem porque se o forestal saber que a gente derrubou madeira para fazer uma canoa a gente vai multado esse rio tem que ser preservado e todo mundo tem responsabilidade de ajudar a preservar ele o lugar aqui é Jairê pelo rio uns 45 quilômetros de Iguape porque naquele tempo a pessoa pescava fazia plantação tinha a parte de mantimento da lavanda e hoje não tem condição o grande o que tem as fazendas eles podem se plantarem mas o pequeno se fizer com a rocinha aí vem o florestal e murta o peixe tinha com mais fartura só que a quantidade diminuiu bastante a maioria a pesca eu sustento mas está muito fraco e outra fonte de renda não tem eles também deviam ter um plano para o pobre poder continuar trabalhando e vivendo daquilo que ele vivia muitas pesquisas já foram feitas sobre o Vale do Ribeiro não falta diagnóstico sobre os problemas da região o que falta é que esses conhecimentos sejam compartilhados pelas populações locais de forma a se transformarem em ações concretas que integrem efetivamente o Vale ao processo de desenvolvimento o Vale do Ribeiro tem muitos dos alimentos que a sociedade está reconhecendo como fundamentais para o futuro a biodiversidade a qualidade paisagística do ambiente a água a cultura tradicional que são elementos muito importantes e a preocupação é que se reflita em benefício tanto para as comunidades locais como para a sociedade como um todo no Vale do Ribeiro vivem hoje comunidades tradicionais que hergaram um conjunto de técnicas e de práticas originárias dos povos indígenas que habitaram a região antes do descobrimento as técnicas de manufatura cerâmica e a roça tradicional de milho e feijão entre outros traços culturais apontam para a continuidade de um estilo de vida que mergulha fundo no passado de milho e feijão de milho e feijão de milho e feijão de milho e feijão